Você acha mesmo que devemos dar tanta atenção assim para o nosso lado emocional? Meu nome é Déio Tambasco e bem-vindos a mais um conteúdo diário. E hoje eu quero falar justamente sobre a alma, sobre a emoção. Deus fala com a gente em Jeremias 17. Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas e perverso. Quem poderá conhecer? Aí Deus mesmo responde. Mas antes de dar essa resposta para você, eu quero falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi conhecia a força da emoção. Ele foi enganado pela sua emoção, não é? Aliás, alguns e todos, todos de nós em algum momento da nossa vida já nos sabotamos levados pela emoção, levados pela paixão. Então, nesses momentos a gente não presta atenção que a longo prazo aquela paixão, que é um fogo de palha, se apaga e logo vem o resultado daquilo que se colhe sendo levado pelas emoções. Nós devemos ser seres emocionais? Sim, sempre. Porque eu acredito que o nosso emocional abre portas para o espiritual. Não é simplesmente quando as pessoas chegam na gente e falam, ah, essa ministração aí, todo mundo chorando, é pura emoção. Claro que é emoção. Mas uma vez com a emoção aberta, nós abrimos porta para o emocional e Deus fala conosco. Isso é incrível. Então, o emocional não é simplesmente algo que vai sabotar a vontade de Deus na nossa vida, é uma parte nossa que vai nos levar para a ruína. Muito pelo contrário, ok? Nós temos o cérebro da gente dividido em três partes. Uma parte instintiva, uma parte emocional e uma parte da razão. Todas as partes inferiores podem sabotar as outras. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito ligada a Deus, ponderada, uma pessoa muito racional, mas de repente uma paixão pode te tirar do foco. E ali na frente você colhe fruto disso e aí não é que seja tarde, porque nunca é tarde para o arrependimento, nunca é tarde para a reconciliação. Mas às vezes você colhe frutos disso, não é? Então Davi conhecia muito bem. Por isso, aqui no Salmo 42, ele está clamando e conversando, tendo uma DR com a sua própria alma. Por que estás abatida, homem e alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Davi tinha sede de adorar. Davi se alegrava em ver as pessoas adorando. Tanto que instituiu a adoração do tabernáculo e tudo mais. O tabernáculo de Davi, como a gente chama, colocando as pessoas ali 24 horas para adorar. Isso era o sonho de Davi. E Davi estava longe de Jerusalém, queria estar adorando. Por isso ele se angustiava. E ali ele está falando consigo mesmo, com a sua alma. Calma, vai chegar o tempo. Espera em Deus, porque Deus tem o tempo certo. Mas a nossa alma, as nossas emoções não têm essa paciência. A gente é imediatista, a gente quer que as coisas aconteçam logo. E a gente não espera que a vontade de Deus seja feita. Ontem na nossa igreja a gente falou sobre isso. Meu pai, pastor Silas, ele pregou sobre essa palavra. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente acaba se enganando e muitas vezes levado pela pressa, deixando o emocional falar mais do que o racional. A gente acaba criando respostas no lugar de Deus. E aí Deus vai fazer o quê? Às vezes pode até tirar a mão. Resolve, eu tenho o meu tempo certo, você está fazendo as coisas do seu jeito. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Nós vamos, a partir do próximo conteúdo, fazer uma série sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito traz algumas características de caráter, de âmbito sentimental, inclusive, que nós precisamos trazer para nós, para a nossa imagem, porque a gente quer ser como Cristo. Eu costumo dizer que a gente assume a imagem daquilo que a gente adora. E como falamos de evangelho, nós falamos de parecer com Jesus. E quem quer parecer com Jesus tem que adorá-lo. Na adoração você absorve a característica de quem você está adorando. Ok? Então, adorando a Jesus, buscando a sua face, tendo comunhão com Jesus, jejuando e orando, e buscando o fruto do Espírito. Por quê? A árvore boa, ela dá fruto. E se nós somos seres espirituais e temos em nós o Espírito Santo, precisamos ter também o fruto do Espírito Santo, que é uma característica, é o que comprova que temos o Espírito. Por isso, a partir de amanhã, ou do próximo conteúdo nosso, nós vamos falar, cada dia, de uma face, de uma dessas características do fruto do Espírito Santo. E eu tenho certeza que vai ser muito impactante para todos nós. Preste atenção, sim, no seu sentimento, porque muitas vezes você pode ser enganado por ele. Às vezes você está passando um pequeno problema no seu relacionamento, e aí vem a solução passando ali. Eu não estou nem falando somente de casamento, de relacionamento, de namoro, mas às vezes você está numa igreja, numa comunidade, e você não está se dando bem com as pessoas. Às vezes tem um problema pessoal ali, e aí, de repente, abre uma porta num outro trabalho, e você está deixando toda a sua história, tudo o que você construiu ao longo dos anos e da sua vida, você deixa de lado, achando que o seu tempo acabou, e que Deus tem um novo tempo em outro lugar. Será que é Deus falando, ou é sua alma angustiada, falando mais alto, querendo responder por você? Preste atenção, porque, vou ler de novo aqui, Jeremias 17, 9, Enganoso é o coração, mas, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem poderá conhecer? Mas no versículo 10, Deus mesmo diz, Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. E isso, para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Faça como Davi, diga para o Senhor, Sonda-me, Senhor, porque Tu conhece o meu coração. Então, pede para o Senhor esquadrinhar mesmo o seu coração. Que Deus abençoe, e até o próximo conteúdo, até o próximo dia. Deus abençoe, a partir de amanhã, começamos então uma série Fruto do Espírito. Valeu, tchau, tchau!